Vamos ao quarto episódio da nossa série de soft skills, isso mesmo, habilidades comportamentais. Você já assistiu nossos outros vídeos? A gente já falou de inteligência emocional e no último episódio falamos de confiança. Se você não assistiu, aproveita agora e assista, é só clicar aqui no card. Nossa quarta habilidade comportamental é a comunicação assertiva. Quem não quer ter uma comunicação assertiva? O que seria comunicação assertiva? Aproveita para se inscrever agora no nosso canal e ativar o sininho para nos acompanhar. A comunicação assertiva não está ligada somente à forma que você se impõe, que você passa confiança. Não, a comunicação assertiva está ligada ao resultado que você deseja alcançar. O quão certo é a sua comunicação, o quão certeira é a sua comunicação. Por exemplo, me planejei para gravar uma sequência de vídeos e consegui atingir o resultado que eu queria. Consegui gravar todos os vídeos em X tempo, com um áudio bom, com uma boa iluminação. Os vídeos foram editados, foi postado nas redes sociais, teve um bom engajamento. Então eu consegui alcançar o resultado que eu queria. Pode ser até para você, por exemplo, gerenciar um conflito. Ah, eu preciso ter uma comunicação assertiva para gerenciar aquele conflito. Eu preciso usar a comunicação adequada para aquela situação. Mas eu vou precisar falar de uma forma mais branda, com uma voz mais suave, mais escutativa. E o resultado final, conseguir preservar o relacionamento, conseguir ter o resultado que eu queria. Então serve para qualquer tipo de comunicação. Seja comunicação interpessoal, em público, em vídeos. É você conseguir realmente, de fato, alcançar a meta desejada. Por isso, eu vou passar aqui cinco aspectos importantíssimos para você desenvolver essa comunicação assertiva. Primeiro aspecto, perceba o outro. Comunicação não é o que eu digo, e sim o que o outro entende, como disse Dale Carnegie. E para isso, eu preciso ter essa percepção. Observar o outro, o que ele pensa, como ele age, qual é o tipo de linguagem, para que eu consiga, de fato, alcançar não somente a sua mente, como o seu coração. Segundo aspecto, atenção ao corpo. O corpo fala. Ele emite sinais inconscientes de ansiedade. Nós demoramos um décimo de segundo para julgarmos alguém somente pela aparência. Imagina depois o que a gente começa a falar. As expressões corporais, faciais, fazem parte da comunicação assertiva. Para isso, eu tenho que estar atenta à minha postura, ereta, à forma que eu me visto, de acordo com o público que eu quero alcançar, à forma que eu olho, encaro, como eu gesticulo, congruente com o que eu falo, como eu sorrio. Isso tudo faz parte da comunicação assertiva. Terceiro aspecto, o poder da voz. A voz é a ferramenta de comunicação mais básica e imediata que dispomos para interagir na sociedade. Ela demonstra as emoções, sensações, intenções. E a notícia boa é que ela pode ser completamente trabalhada. Eu, por exemplo, tinha uma voz extremamente agulha na salada. Eu falava assim, sabe? E fiz um trabalho de impostação vocal. É muito importante estar atenta a dois aspectos da voz. A qualidade vocal, que é o tipo de voz que eu tenho. Se ela está sendo nítida, agradável aos ouvidos alheios, com um bom volume, um bom alcance, uma tonalidade adequada, sem que eu faça muito esforço. E o segundo aspecto é a entonação, que é a variação do tom, o colorido da voz e da fala. E para isso, eu preciso adequar a minha voz a cada tipo de situação, como eu falei. Se eu tiver, por exemplo, que empolgar as pessoas, eu posso ter uma fala mais entusiasmada, uma voz mais pró-agudo, usando uma entonação mais ascendente, que a gente chama, um colorido. Se eu tiver que acalmar as pessoas, eu posso usar uma voz mais grave, mais suave, uma fala mais lenta. Então é muito importante adequar a voz a cada situação. O quarto aspecto muito importante é a fala clara. De nada adianta você ter uma voz bonita, saber se comportar com o corpo, e não falar claramente. Por isso, articular as palavras ajuda na clareza, na compreensão da mensagem. O ritmo de fala também é importante. Eu não posso falar de forma acelerada, a ponto das pessoas não me entenderem, e também não posso falar muito pausadamente. Atenção à fala. E por fim, quinto aspecto, a linguagem oral. O que eu falo é tão importante como a forma que eu falo. O uso adequado das palavras, ter coesão, coerência, conseguir organizar o pensamento em palavras no começo, meio e fim, de forma compacta, impactante, sem vícios de linguagem, sem ficar é, né, tipo, ahn, uma fala fluida. Isso ajudará a você ter uma comunicação muito mais assertiva. E você, precisa trabalhar alguns desses cinco aspectos? Comente aqui. Comente aqui.